Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, tá no ar a magia do futebol, um videocast oferecido por Coca-Cola e você sabe que a resenha aqui é boa, a gente vai falar muito de como é bom Libertadores e como é bom Sud-Americana, sempre com um convidado, uma convidada muito especial e hoje tenho aqui, adoro conversas com mulheres. Hoje temos ela que é apresentadora da ESPN, Glaucia Santiago, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, prazer estar aqui com vocês, poder fazer esse bate-papo, falar das competições sul-americanas que a gente gosta tanto, a gente também, é o nosso dia-a-dia, trabalha demais lá na ESPN também, trazendo todas as emoções de Libertadores, de Sul-Americana, falar um pouquinho da vida, falar um pouquinho de carreira, é sempre bom essa troca de histórias, de experiências, um prazer enorme estar aqui, agradeço o convite. Prazer é todo nosso, bom, como a Glaucia já adiantou, a gente vai falar obviamente das competições, de como é bom Libertadores, como é bom Sud-Americana, mas eu quero começar esse papo falando um pouquinho de você, da sua trajetória, porque muitas pessoas que assistem a gente também gostam de saber um pouquinho de como a gente chegou até aqui, né? Você sempre foi apaixonada por futebol e já aproveito pra também introduzir, você é do interior de São Paulo, né? Então eu queria saber como que começou essa sua relação com futebol, porque normalmente quando a gente sai dos grandes centros, né? Tem o time da cidade e muitas pessoas também torcem pra times maiores, né? No cenário esportivo do Brasil. Com você também, você tinha essa relação? Sem dúvidas e assim, sempre foi uma coisa muito minha, né? Gostar do esporte, gostar do futebol, sempre gostei de acompanhar e de me envolver, sempre foi algo muito da minha personalidade, assim, então eu acho que estar, acho não, né? Eu sempre falo isso, é uma certeza, estar no jornalismo e ser jornalista foi muito puxado pela minha paixão pelo esporte, eu sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo, então assim, eu trabalho hoje com o que um dia eu sonhei, então isso é muito legal e tinha essa relação mais próxima com o time da cidade, eu sou nascida em Araraquara, então cresci assistindo a ferroviária jogar, ia até a Fonte Luminosa, hoje a Arena da Fonte, né? Mas ainda peguei o estádio antigo, enfim, então cresci ali, cresci nesse ambiente, crescendo ao ginásio também, porque Araraquara em muitos momentos teve time de basquete muito forte, que é uma outra grande paixão minha, que é o basquete nacional, também time de vôlei, então assim, eu fui muito forjada ali dentro dessa realidade, né? Desse esporte regional. Então, e profissionalmente depois também, né? Porque eu começo trabalhando no interior de São Paulo, ali naquela região, até que por coincidência, mas a minha formação foi muito nessa, né? Do esporte regional, de ver a divisão de acesso, muitas vezes, dos times ali da região, dos times do interior, então isso mexia muito comigo, isso era algo que eu gostava muito de acompanhar, de estar e, claro, de também acompanhar os times nacionais, né? Então, eu sou da época de chegar no domingo à noite e sentar, assistir mesa redonda, sentar e assistir cartão verde, sentar e ver sempre uma resenha de futebol, amava jornal e eu comprava muito gazeta esportiva, ainda na época, lance, fazia pastas com recortes de jornal, então era uma coisa que era muito minha, assim, o rádio esportivo, que é muito forte também, né? No interior de São Paulo, ainda hoje muito forte e há anos atrás ainda mais, então tinha esse hábito de ouvir o rádio, de acompanhar o futebol no rádio também, aquela coisa de ir a campo e tinha um radinho ali sempre, então a minha história com o futebol e com o esporte sempre foi muito próxima, né? A minha paixão, então como atleta, pouco tive oportunidade. Tentou ser atleta? Eu gostaria de ter sido, mas acho que eu nunca, acho não também, né? Nunca tive o incentivo e oportunidade, assim, de praticar, costumo dizer que eu ainda sou daquela geração de meninas, eu tenho quase 40 anos hoje, que eu via que a gente não podia jogar futebol, então assim, era um incentivo muito pequeno a prática do futebol, mesmo dentro do colégio, no dia a dia mesmo, né? Na cidade, enfim, ah, não pode jogar. E é curioso que eu venho de uma cidade em que o projeto do futebol feminino tem mais de 20 anos ininterruptos, né? Isso, exatamente. Hoje tem a camisa da ferroviária, mas o futebol de Araraquara, o feminino, é um dos mais tradicionais do país, né? Começou como um projeto só da cidade, lá no início dos anos 2000, enfim, quando ele fixa mesmo, né? E aí depois é abraçado pela camisa da ferroviária, mas é curioso, porque eu venho dessa cidade que tinha e que tem esse projeto de futebol feminino já tão consolidado e tão forte ao longo de décadas, mas eu não tinha muito esse incentivo a jogar, embora sempre quisesse. Hoje as pessoas falam, ah, vamos lá jogar, vai ter um jogo pra gente brincar aí durante a semana e tal. Eu não vou porque eu não sei jogar e eu sou ruim mesmo, porque eu não quero estragar a brincadeira alheia. Ah, brincando dá, vai. Então sempre falaram, olha, as meninas marcaram um jogo, eu vou pra ficar ali no bar. Que também é bom. É, pra ficar ali torcendo, sabe? Pra acompanhar. Mas infelizmente não. Talvez o basquete eu pudesse ter tido um pouquinho mais de sucesso, joguei na época de escola e tal, mas não sei se eu tinha talento, se foi um pouco de tudo, né? Não tinha muito talento, também não tinha um incentivo tão, olha, vamos fazer essa escolinha, vamos praticar mais e tal. Então, eu acho que o jornalismo me falou, olha, tá bom, se você não pode ser atleta, talvez o talento esteja aqui pra levar o esporte de uma outra forma. E foi assim. Realizou o teu sonho de uma outra forma, né? De um outro jeito. E é legal você ter comentado sobre a ferroviária no futebol feminino, né? Na verdade, a ferroviária é uma equipe tradicional, né? No masculino e no feminino é uma equipe tradicional. No feminino, inclusive, tem Comebol Libertadores na conta, né? Exatamente. Então, você, de fato, sempre viveu próximo disso e principalmente na sua carreira profissional, você acompanhou muito isso? Sim, acompanhei, sempre vivi muito próximo. Futebol feminino, dentro da minha carreira também, sempre foi uma realidade, né? Então, assim, de acompanhar de lá de trás, mesmo quando ainda os clubes tinham uma menor estrutura, no interior de São Paulo teve muita tradição, sempre o futebol feminino, a Francana tinha equipe, Rio Preto tinha equipe, além da ferroviária. Então, era essa turma que estava sempre disputando ali campeonato paulista e tal. E aí a ferroviária vem com esse projeto mais forte, né? Quando abraça mesmo a equipe de Araraquara e aí começa um trabalho muito legal, inclusive com categorias de base, um dos primeiros clubes que começam com a categoria de base do futebol feminino, que era algo que a gente sempre batia que não tinha e que tinha necessidade. Até a profissionalização das atletas com carteira assinada, enfim. E eu ainda estava na região lá quando a ferroviária ganha a primeira Libertadores, né? Eu cobri aquela equipe que ganha a primeira Libertadores. Então, foi muito legal de acompanhar, né? De ver esse crescimento, de chegar a esse auge de um time no interior de São Paulo. Teu uma Libertadores no futebol feminino e de conhecer esse trabalho. Então, assim, era muito bacana, assim, muito gratificante de poder acompanhar o futebol feminino. Que eu via lá atrás e eu me lembrava de ser criança, adolescente na cidade e passar pelo estádio municipal, que era onde as meninas treinavam e via aquelas mulheres trabalhando ali e lutando por um espaço no futebol. E ainda era uma modalidade com pouco apoio, com pouco espaço. E aí, depois, como isso foi crescendo e isso foi profissionalizando, isso foi ganhando o seu espaço dentro da própria cidade e elas chegarem a esse auge de conquistar uma Libertadores, né? Então, assim, eu acompanhei muito esse processo na minha vida e na minha profissão. Então, foi muito legal, assim. Foi muito bonito de ver como chegou a esse ponto, essa conquista e como o time tem esse nome hoje, não só no Brasil, né? Claro. Foi o seu primeiro contato como profissional na Libertadores ou não? Com a Libertadores, sim. Com a Libertadores, é verdade. Agora que você me perguntou, com a Libertadores, sim. Porque com a Libertadores masculina vai ser um pouco mais tardia, quando eu venho pra Santos, né? Um pouco mais adiante. Então, foi com a Libertadores feminina que foi o primeiro contato. Por conta da ferroviária, disputando sempre, começando com as suas participações. E aí, depois, com esse primeiro título. Então, de fato, foi meu primeiro contato com Libertadores foi a Libertadores feminina. E eu acho que é super simbólico, né? Com certeza. Super simbólico. E, assim, a Comebol Libertadores feminina tem cada vez mais tido times competindo, né? Antes a gente tinha ali a ferroviária, enfim. Mas hoje a gente vê... Bom, Corinthians é uma força do continente, né? Mas você vê um Palmeiras que ganhou também, Libertadores feminina, enfim. Então, muito legal você contar isso pra gente que já teve esse contato lá de trás. E você do interior, você tinha na tua cabeça que você ia sair de lá pra conquistar mais coisas na sua carreira? Sim, sim. Sempre foi o meu objetivo, né? Porque é óbvio que o mercado fora da região, das cidades menores é outro, né? A nossa vida acontece nos grandes centros, não tem jeito. Eu saio de Araraquara pra estudar, na verdade. Eu vou pra Campinas fazer faculdade. Depois eu acabo morando fora, um período que eu fui fazer pós-graduação em Portugal. E aí, quando eu volto, eu começo a trabalhar na afiliada da Rede Globo, ali na região, né? Que ficava em São Carlos, que é IPTV. Mas eu volto pra região muito por acaso. Porque quando eu voltei da pós, eu fui procurar emprego e queria, lógico, sempre foi o meu grande objetivo trabalhar com o jornalismo esportivo. E até então não tinha chegado a isso, né? Então eu saio pra fazer a pós. E quando eu volto, comecei a procurar alguma coisa na área, no jornalismo diário e com o jornalismo esportivo também, enfim. E aí surge a oportunidade lá na afiliada da Globo. E por coincidência, na região de onde eu nasci, enfim. Mas, claro que era uma grande oportunidade. As afiliadas sempre tiveram muito esse caráter formador também de profissionais e de que seria uma ponte importante depois pra matriz e tal. Então, assim, eu acabo voltando pra região muito por acaso, assim, né? Não foi uma escolha ou não foi que imediatamente pós-formada eu fiquei por ali. Acabou sendo uma coincidência de quando eu volto ao Brasil, começo a procurar e surgiu por ali. E era uma vaga temporária. Era uma vaga pra três meses e eu acabei ficando mais de sete anos por lá. Comecei na produção, passei por apresentação, reportagem, edição, enfim. Me formei bem que também tem muitas caráteras afiliadas, né? Eles formam um profissional muito completo. Muitas vezes por um time mais enxuto, mas a gente acaba passando e fazendo de tudo um pouco. E acredito que acaba sendo legal porque você ganha toda essa experiência, entende muito o processo de TV, que é um processo feito a tantas mãos, né? Então, foi muito por coincidência acabar também voltando pra aquela região onde eu nasci, onde eu cresci e me formar ali também profissional de TV. E aí, quando você vai pra Santos, como que foi essa tua experiência? Foi uma experiência incrível, assim. A minha passagem por Santos é um momento muito legal, assim, da minha carreira, da minha vida. Foi uma oportunidade incrível, assim, que surgiu pra mim. Eu fiquei pouco tempo em Santos, eu fico quase dois anos em Santos e aí depois recebo o convite da ESPN. Mas foram dois anos muito intensos, assim, de muito trabalho e de uma vivência muito legal. Até o pessoal da TV Tribuna, né? Que é a filiada da Globo lá onde eu trabalhei, falava, nossa, parece que você ficou anos aqui com a gente, porque a gente criou uma relação muito legal, muito próxima mesmo, assim, de trabalho também. E foi uma passagem incrível. Eu era setorista do Santos. Lá eu fiquei, de fato, só com o esporte, porque antes na EPTV eu fazia o esporte, mas eu também fazia jornalismo geral, né? Éramos poucas equipes, então era preciso se dividir entre isso. Então, eu saía pra rua como repórter muitas vezes, eu saía com, desde a pauta de economia, passando por polícia, por política, pra noite e fazer um jogo do Paulistão. Era meio isso. Eu passava, eu brinco que eu vinha desde o sacolão, passando pela delegacia, até parar a noite no estádio pra fazer uma transmissão, pra fazer... E aí atendia a Globo, o EsporteV, né? Enfim, pra estar com eles nos jogos. Então, a minha rotina era um pouco diferente. E aí, quando eu venho pra Santos, não. Eu venho pra ser setorista do Santos, pra ficar só com isso mesmo e, enfim, atender aqui a demanda também da Globo São Paulo. E aí era uma coisa mais já dentro do que, de fato, eu esperei tanto tempo, né? Que eu fui trilhando dentro da minha carreira. Mesmo assim, estando em Santos, o Edu Silva, que era o meu chefe lá e se tornou um grande amigo, alguém que me ajudou demais também na carreira. Ele sabia o quanto eu gostava também desse futebol do acesso, desse outro... Então, várias vezes eu também fazia jogos da portuguesa Santista. Legal, tipo lá do B, né? Que a gente fala. É, ia fazer um chabaquara. E ele sabia o quanto eu gostava. Então, tinha os jogos. Ele falava, olha, você pode ir também, sem problemas nenhum. Eu fazia Libertadores no meio de semana. No fim de semana, tava ali fazendo a Série A2, ou a Copa Paulista, sem problema algum, porque é algo que também, a mim, é muito valoroso. É algo que faz parte também da minha formação profissional. Então, mas a minha passagem por Santos foi muito legal, assim. Foi decisiva pra minha carreira. Foi, de fato, depois de tanto tempo, eu acho que da minha projeção até nacional, enfim, né? Então, foi um momento, assim, importantíssimo e de uma virada muito boa. Você falou desse futebol mais raiz. Tem algum jogo que te marcou nesse lado B aí do futebol? Porque a gente costuma, às vezes, quando as pessoas perguntam, ai, qual jogo te marcou? A gente vai falar uma final, alguma coisa muito grande e tal. Tem algum jogo, assim, que te marcou, talvez na sua carreira, ou algo inusitado que tenha acontecido? Ah, sempre acontece, assim. Divisão de acesso é algo muito diferente, assim, né? É mais... É uma coisa mais próxima até, né? Você tem contato com as pessoas. Tem um jogo que me marcou muito, e eu já contei essa história, porque, de fato, era paulistão, mas era no interior. Era quando o Oeste ainda mandava seus jogos em Itápolis, quando ainda era em Itápolis. Eu fui fazer um jogo lá contra o Água Santa, um campeonato paulista, e eu pegava o carro e eu ia pros jogos, né? Ainda tinha isso. E aí não era a minha área de cobertura, mas, enfim, não me lembro porque não tinha ninguém ali naquela área. E o pessoal de São Paulo falou, você não pode ir fazer um jogo lá pra gente? E eu fui, fui com o meu carro, e eu sempre... Eu ia muito sozinha, mas como não era uma cidade que eu costumava muito ir, meu irmão e meu pai acabaram indo comigo nesse dia, né? Ali próximo a Araraquara, Itápolis, ah, a gente vai com você. Foi a sorte, porque o pneu do meu carro furou, quase chegando em Itápolis, e eu com horário pra chegar no jogo. E a hora que a gente saiu de Araraquara, eu tinha visto o ônibus do Água Santa num hotel, porque a cidade ali é pequena e não tinha rede hoteleira. Eu falei pra eles, olha, vocês se viram aí com o carro, eu vou ficar aqui na beira da pista, porque o ônibus vai passar aqui. Aí eu já vesti a minha camiseta pra me identificar, né? A blusa do Sport TV da Globo. Falei, bom, eles vão passar aqui, eles vão me ver, eles vão falar, é a repórter. E aí não deu outra. No que passa, o ônibus deles, eu sinalizando na beira da pista. E aí eles pararam, parou um carro atrás que era dos dirigentes, o pessoal da comunicação. Não, vem aqui com a gente que é mais confortável. Fui de carona com a Água Santa pro estádio. Eu amei, você pegou uma carona com o visitante. Com o visitante, eu chegando com o visitante. Então assim, tem 10, 15 minutos de jogo, caiu um pé d'água, mas uma coisa absurda, absurda assim. Alagou, porque o campo lá é minúsculo, é um campo assim de bairro, sabe? Era uma coisa muito... Campo minúsculo, alagou, encheu os bancos de reserva de água. Ficamos ali coisa de uma hora esperando pra aquilo descer, pra ver se a bola rolava. E uma loucura, o povo puxando água com rodo, fazendo furo no gramado. E aí já começou uma resenha, os jogadores começaram, a culpa é da repórter, ela já furou o pneu na vinda. Agora o jogo tá assim, não sei o quê, acabou ficando na minha conta. E o jogo recomeça, a gente já... Sopado, aquela coisa de pesquisa, porque eu ainda até hoje tenho esse hábito de anotar, de fazer anotações e tal, e papel, né? Tudo borrado. Já tinha acabado, aqui eu já não existia mais. E aí primeiro, eu era muito pequeno, assim. Não tinha espaço na linha lateral, com o banco, com onde eu ficava. Enfim, era todo mundo ali. Primeira disputa ali na lateral. Eu só falei, ah, abraça, né? Eles vieram numa disputa de carrinho, me lavaram de lã. Eu fiquei inteirinha em lameada, além de tudo, pro resto do jogo. E aí a câmera da transmissão pegou, aquilo foi uma resenha. Ah, eu já, nessa altura do campeonato, já era tudo resenha na minha vida. A turma brincando comigo. Eu sei que eu fui embora daquele jeito depois, inteira de lama. E aí eu encontrava esse povo ao longo do campeonato. Qualquer jogo que eu encontrava a turma do Agua Santo ou do Oeste, vinha todo mundo. E aí, vai chover hoje. E a roupa jogou tudo fora. E não sei o que, acabou virando um caos, assim. E é uma história, sei lá, às vezes... Não, muito bom. Não pensa, mas é porque era tudo muito pequeno. Era tudo muito... Tinha estrutura. E eu dei o azar da história do pneu do carro. Enfim, virou um caos, assim. Mas virou história pra contar, assim. Coisas de interior, assim. De estádio mais raiz, como a turma gosta de dizer, enfim. Se fosse hoje, certamente, você tinha viralizado muito, né? Muito, muito. Você até tem todas as páginas de Instagram. Eu não sei que época que era... Twitter. Que ano que era isso. Mas certamente não tinha muito essa história de viralizar. Não tinha muito essa coisa de... O vídeo, a câmera pegava direitinho. Depois me arrumaram um recorte da transmissão, assim. Eu tomando aquele banho de lama. Isso teria viralizado. Talvez teria virado um meme por aí. É a vida. É o glamour da profissão, né? É o glamour. É o glamour da reportagem. A gente bem conhece. O glamour da reportagem sempre tem, né? Exatamente. Mas é bom, porque a gente tem muita história pra contar. Agora, falando de novo de Santos. Ali, que ano que você ficou em Santos? Quais anos? Eu fico de 18 até o final, quase de 19. Você pegou o Santos e o Libertadores? Peguei. O meu primeiro jogo de Libertadores foi na Vila Belmiro. Foi em 18, acho que maio de 18, um Santos e Real Garcilaço. Um 0x0. Foi meu primeiro jogo de Libertadores. Eu tenho até hoje guardado a minha credencial com muito carinho. Porque foi algo pra mim também muito simbólico, né? De estar ali fazendo um jogo de Libertadores. A competição que a gente aprendeu a gostar. Aprendeu a ver. A saber do tamanho. E aí você fala, poxa, tô aqui fazendo um jogo de Libertadores, né? Algo que, pra mim, foi muito simbólico naquele dia. Estar ali fazendo aquele jogo. Foi um 0x0, jogo na Vila Belmiro. E foi aquele ano em que o Santos se classifica pras oitavas. E tem um problema na inscrição do Carlos Sanches, né? Na Argentina, se não me engano, também 0x0 com o Independente. E aí vem a punição por conta da inscrição errada com o Sanches. E aí o jogo aqui no Pacaembu acaba até num tumulto e tal. Enfim, porque o Santos tinha o placar de 3x0 por conta da punição pra virar e pra reverter. E não consegue. Foi um ano que, inclusive, o Santos também passou por muita coisa. O Cuca chega e assume ele que tá, inclusive, nesse momento de Libertadores. Mas num momento de Campeonato Brasileiro em que ele tira o time lá de zona de rebaixamento e leva até uma vaga de Sul-Americana. Foi um ano, assim, de muita coisa dentro do Santos também, esse 2018. Foi um ano, assim, intenso, né? O time viveu mudanças. Vinha do trabalho do Jair Ventura. E aí com Libertadores, com outras coisas. Aí vem o Cuca pra dar essa virada e puxar o time de volta, né? E acontece tudo isso na Libertadores, aí sobe o Brasileiro. E o Brasileiro, a situação não era fácil. Então foi um ano, assim, bem puxado pro Santos, esse de 2018, né? Eu cheguei no início desse ano e peguei esse começo bem tumultuado do ano. Foi um bombadizado pra você, né? Foi, foi. Já cheguei. Eu me lembro que um dos primeiros, sei lá, as primeiras semanas que eu tava em Santos, já teve torcida no CT, uma doideira. E aquela coisa que a gente tem que trabalhar e tal. Eu já cheguei pegando as coisas acontecendo. E aí Libertadores, poxa, classifica. O momento tava indo melhor e aí cai fora também da Libertadores. A pressão vem maior, né? Porque o Santos também, até nessa pressão por títulos, por títulos de expressão, né? Dos últimos tempos e tal. E aí cai numa Libertadores dessa forma. Tava reforçando o time. E o Sanches tinha chegado numa condição muito legal, né? Numa condição, inclusive o jogo que ele é escalado, ele faz um bom jogo, ele faz um grande jogo, ele fez bons jogos ali, né? Naquele momento. Então, peguei um tempo tumultuado ali do Santos. Mas teve essas coisas que também foram muito marcantes, assim. Como essa primeira partida de Libertadores. Esse jogo na Vila. Tenho até hoje o meu crachazinho. Porque a gente gosta de guardar as credenciais, né? Depois manda uma foto pra gente. Mando, mando que eu adoro. Tá lá. Pra gente colocar. Não, e assim, eu imagino que tenha sido um choque, talvez, pra você de mudança de estilo de cobertura, né? Porque você tava ali no interior com a Ferroviária, que é um time super tradicional, mas não tem a pressão que tem no Santos. Então, você lidar com isso deve ter sido um pouco diferente ali naquele momento. É, o principal time que eu cobria era a Ferroviária, que disputava a Paulistão e tal. Mas é diferente a cobertura, é diferente até isso que eu falei, né? No interior, a gente tem essa proximidade até. Então, aí até de acesso pra um trabalho. Isso, de alguma forma, facilita. Porque a gente conhece, aquelas pessoas conhecem. Então, é sempre você ali. Embora no Santos eu fosse setorista. E isso também era legal o trabalho do setorismo, né? Porque a gente já tinha aquele dia a dia das pessoas conhecerem, até de mais acesso. De uma proximidade mesmo com os jogadores, mesmo que houvesse os assessores e todos os limites, né? A gente ainda pegou aquela parte que a gente tinha o treino aberto, que tinha a coletiva. Diferente. E depois tudo foi sendo perdido com a pandemia puxando também. Mas era óbvio que era uma outra coisa. Era uma outra vitrine, era uma outra cobertura. Uma outra cobrança até, né? Embora no interior eu trabalhasse também pra Globo aqui em São Paulo, ou pro Rio, ou seja lá qual delas, quando tivesse algo ali na região. Por exemplo, o Campeonato Paulista, eu fazia tudo ali na região. Então, a Ferroviária, o Rio Claro, quando esteve também na primeira divisão e tal, eu acabava fazendo. Fazia as outras praças da IPTV, Ribeirão, Campinas, né? Então, já com os times jogando Série B. Fiz muita Série B, região de Bragança Paulista, eu fazia muito. Então, eu fazia, mas é óbvio que você estar como setorista de um time como o Santos, de um time tradicional, de um time de tanta história, é diferente. É diferente porque você também vem nessa cobrança, né? A gente também tem a nossa cobrança profissional, pra que você entregue um outro resultado, pra que você também tenha ali as suas fontes, pra que você entenda aqueles bastidores, pra que você saiba trabalhar ali. E o Santos tem muita história, né? E, pro Santos, eu acho que é um clube que cuida muito dessa história, e isso também vem muito pro presente, né? O Santos tinha a questão, tem ainda, né? Dos ídolos eternos, que estão sempre nos eventos, sempre nos jogos. E isso é algo que você precisa entender. Quão pesado é aquilo pra aquele clube, né? Quando você vai à vila, ou quando você vai a algum lugar, e você encontra com o Pepe. E tava lá o Coutinho, ainda cheguei a encontrar o Coutinho. Ou você tem que entender esse contexto. Claro. Você tem que saber o sentimento daquilo, que também vem pro clube. Então, foi muito legal também nesse sentido. Embora tivesse esse outro lado, né? Como você tá falando, de ser uma outra cobertura, uma coisa mais ampla, e um time de tanta história e de tanto peso no cenário nacional e mundial. Esse entender também que é muito particular do Santos, né? Então, foi muito legal. Eu também tive o privilégio de conhecer esses caras, que eu ouvi também na minha infância, do que era aquela escalação histórica do Santos. Também campeão de Libertadores, campeão mundial e tudo mais. Então, estive com essas lendas vivas. Eu também guardo com muito carinho isso, assim. São fotos que eu tenho e que eu falo, poxa, pude mediar uma vez uma mesa com eles e, né? O que eu tô fazendo aqui no meio desses caras, que são história do nosso futebol. Então, também trouxe esse lado muito legal, assim, dessa proximidade de uma realidade que o clube tem, que é bem legal. É, acho que um dos maiores privilégios que a gente que trabalha com esporte tem é estar perto de fatos e pessoas que, pra muita gente, parece distante, né? É um sonho, algo, assim, tão intocável. E a gente tá ali vivendo, a gente tá perto dessas pessoas. E você viveu isso em Santos. E como foi a tua transição pra ESPN? Porque foi uma transição mesmo, né? Você mudou de cidade, você mudou de função. Você foi da reportagem pra apresentação. Você imaginava isso já? Não imaginava, não era algo que... Eu sei que muitos colegas repórteres têm esse sonho de carreira, né? De virar apresentadora. Isso não era algo que passava pela minha cabeça, nem algo que eu falava, ah, quero um dia ser apresentadora. Embora por onde eu passei nas afiliadas eu tenha sido apresentadora, né? Então, assim, lá na IPTV eu era apresentadora e repórter, então eu apresentava o bloco de esportes na hora do almoço e à tarde eu ia pra rua pra fazer aquela sequência toda que eu falei. Na TV Tribuna, quando preciso, também apresentei, né? Porque férias e tal, cobria sem problema nenhum. Só que aí é óbvio que aí é mais uma mudança de expressão também dentro da nossa profissão. Aí eu vou pra ESPN pra ser apresentadora de fato, pra comandar um programa que é uma marca mundial da empresa, né? Que é a principal marca da empresa. E aí quando eu recebi o convite eu fiquei surpresa até e depois fiquei sabendo que me viram em uma transmissão e estavam procurando, foi um momento de reformulação da grade, eles estavam procurando uma mulher pra apresentação e alguém falou, e se a gente convidasse ela e tal? E foi até curioso, porque um dia eu tava na redação e aí o meu chefe em Santos, o Edu de novo, ele tinha muita amizade, tem, né? Com um amigão, com o pessoal aqui da ESPN, ele chegou pra mim, eu tava lá batendo um texto, ele chegou pra mim, ó, a ESPN tá procurando apresentadora mulher, você conhece alguém? Falei, nossa, conheço ninguém. Se eu lembrar de alguma coisa de alguém, eu te falo. E segui minha vida ali. Dali um, dois dias a ESPN me ligou, falou, olha, a gente tá procurando apresentadora mulher, falaram no seu nome, te interessa e tal. Eu falei, gente, eu já sabia. E aí eu vim aqui conversar e tal. E aí eu achei que seria um desafio na minha carreira, que seria um crescimento, que seria um salto gigante também. Então, eu tava muito bem onde eu tava, eu tava feliz, tava. Mas eu não podia deixar passar essa oportunidade, né? Desse crescimento profissional, pessoal também, por que não? Então, na minha carreira. E foi muito legal, assim. Foi muito bacana. E acho que até foi uma transição tranquila, assim, de uma função pra outra. Eu acho que a bagagem da reportagem, da produção, tudo que eu passei ao longo desses anos, ajuda muito na apresentação, né? Assim, são duas horas ao vivo, normalmente, o programa. Falando de todos os temas e tudo mais. Hoje a gente não tem mais telepronta, a gente não tem nada disso. Então, assim, a gente tem que ter aquela nossa bagagem, né? Eu tinha uma fono que atendia a gente no interior, e falou, a gente precisa do nosso baúzinho de histórias. E eu acho que isso traz muito, né? A reportagem, a vivência. Isso traz muito esse baúzinho de histórias, que ali pra apresentação te ajuda, te faz entender outras coisas também, de não só dentro do jornalismo, mas também no futebol, ou como as coisas caminham. Então, acho que foi uma transição até bem tranquila. Dentro da... Foi até natural, assim, né? O pessoal também me acolheu muito, assim, na ESPN. Fui muito bem recebida por quem já estava lá, pelo pessoal mais antigo de casa. Então, isso me ajudou bastante também. Então, foi muito legal. Foi uma transição tranquila e que deu certo, né? Eu acho que foi bom. Com certeza deu certo. Foi boa. E você está numa casa que hoje transmite Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana. O que representa pra você essas competições, profissionalmente e pessoalmente também? Porque essas competições são mágicas, né? A gente tem uma relação de criança com essas competições. Eu acho que é isso. A gente traz desde uma relação pessoal, a gente traz uma memória afetiva também dessas competições, né? Eu acho que cada um dentro do seu contexto, dentro do seu clube, do que já viveu ali dentro, enfim. Eu acho que isso vem sem dúvida alguma, né? Eu acho que estar na Libertadores, Sul-Americana, traz muito essa memória afetiva também. Eu acho que os clubes brasileiros sempre trouxeram a sua tradição dentro dessas competições, né? E a gente cresceu vendo muitos clubes brasileiros conquistarem, dominarem muitas vezes a competição. Então, assim, tem muito da nossa história também aí dentro. Então, eu acho que a gente traz isso pra cobertura. E é legal, porque aí você chega num clima de estádio, a gente tem feito também as coberturas no estádio, né? Vamos ancorar de lá e tal. E isso é muito legal. É um clima diferente. É uma noite que a gente brinca é noite de Copa, mas é, porque é um outro clima, é uma outra atmosfera até. E esse contato também com os outros clubes sul-americanos, isso pra mim também é maravilhoso, porque são clubes tradicionais e que eu gosto muito dessa coisa sul-americana, né? Eu acho que as competições trazem muito isso. O que é o sul-americano no futebol pro esporte, né? Que eu acho que a gente tem muito essa coisa, é muito visceral de viver o futebol, de viver o esporte. Então, acho que as competições sul-americanas trazem isso nesse DNA e os clubes também. Então, cobrir essas competições é diferente. É gostoso quando a gente tá lá, é gostoso quando a gente até... Poxa, a ESPN tem Argentina, tem a turma no Uruguai e tal, então a gente também tá sempre em contato, participa de programas com eles, pode conversar e trocar um pouco de experiência de como eles veem a gente aqui, como a gente vê os clubes de lá. É curioso, né? Cada um tem uma visão de como os times brasileiros hoje são vistos por eles lá também. É muito interessante, assim. Essa hegemonia que o Brasil tem dos últimos anos, o quanto impacta já lá, o quanto eles também hoje olham de uma outra forma. Então, é muito especial. É muito especial, assim. São coberturas diferentes, assim. É aquela semana diferente, de muito jogo, de muita coisa, que a gente trabalha mais, mas é pra isso que a gente se preparou, né? Pra fazer esse corre nesses dias de Libertadores e de Sula. E realmente, assim, são competições que têm muitos ingredientes especiais. No episódio passado, com o Zé Gonzalez, inclusive, se você não viu, assista, porque tá muito bom, ele fala que, pra ele, o mais especial de Libertadores era ir pra umas cidades diferentes, conhecer a cultura, a comida, e aí ele citou, inclusive, uma viagem que ele fez pra uma cidadezinha, não vou me lembrar agora se era na Colômbia ou na Venezuela, enfim. Você teve alguma viagem ou alguma experiência dentro do estádio, agora, com o ESPN, que te marcou bastante? Eu não fiz viagem pela ESPN ainda, fazendo Sul-Americana, nem Libertadores. Normalmente, tenho feito por aqui, São Paulo, inclusive, então, já variei na Corinthians, no Allianz, tenho feito mais por aqui mesmo, não fiz nenhuma viagem. Eu fui a uma final de Sul-Americana, mas aí eu fui particular, que eu assisti Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense, e Montevidéu, que foi uma final brasileira. E foi muito legal, porque tava um clima muito amistoso, assim, embora fossem dois times brasileiros, e não tem uma grande rivalidade entre eles, foi uma experiência muito legal, assim, muito diferente. Porque era um clima muito bom, de todo mundo, sei lá, eu devo estar em foto aí, de gente que eu nem sei, sabe? Encontrava torcedor, não sei do quem, torcedor, não sei do quem. Ah, torcedor do Atlético. Tava eu e uma outra amiga, e a gente foi assistir pelo Bragantino, né? A gente tava com a camisa do Red Bull Bragantino. E aí, vamos tirar foto com o pessoal. E saía nas fotos. E aí, não sei o quê. Então, assim, como a gente era minoria, né? A maioria dos torcedores do Atlético. Então, tinha até essa coisa. Na hora de retirar o ingresso, o pessoal lá, uma fila. Ah, vocês estão em minoria. O pessoal já acolhia, sabe? Já ajudava. Não, vem aqui, vem aqui. Passa aqui, fura a fila aqui. Chegamos lá no estádio, a gente não conseguia achar onde entrava. E aí, eu vou falando, né? Porque eu sou assim. E vou falando, falo com o outro. Olha que eu vi, a gente já tava dentro de uma van. A van levando a gente pro estádio. E no meio dessa coisa, encontramos o pai do goleiro Clayton. Olha. Um outro amigo, empresário, não sei o quê. Eu sei que eu botei essa turma toda dentro dessa van e chegamos pro estádio. Você gosta de pegar uma carona diferente, né? Eu gosto. É isso, é verdade. Ela é caroneira. Caroneira também. Ela gosta. Eu sei que ali, nessa de encontrão, encontra outro, bate-papo com um, bate-papo com o outro, eu já fechei ali um grupo, arrumei essa van, era alguém também, acho que dá comer bom, não sei, faz uma amizade ali, um conversa aqui. Nem me lembro se na época eu falei que era da TV ou não. Mas enfim, eu sei que chegamos ali no estádio, bonitos vips, trabalhados na van, deixaram a gente ali na porta, a entrada de vocês é aqui. Enfim, e foi divertido nesse sentido, né? Enfim, de estar todo mundo ali em casa. Era no Uruguai, mas os brasileiros, e aí todo mundo vai indo e conversa com um, conversa com o outro e faz amizade. Teve o final de Libertadores depois também, né? Palmeiras e Flamengo. É, já estava todo mundo muito nesse clima, né? É verdade, foi tudo muito puxado. Então tem essa história, assim, legal. Fui assistir, fui acompanhar o jogo, mas foi uma experiência boa, porque também Montevidéu é uma cidade muito gostosa, de um povo muito acolhedor. Então foi isso aí, arrumando caronas e pra chegar o estádio. A gente chega. Você chega? Eu chego. Seja a trabalho, seja a lazer, eu vou chegar. Muito bom. Venha comigo que nós vamos chegar. Depois eu vou pegar umas dicas de carona com você. Porque qualquer coisa se meu pneu furar, alguma coisa acontecer, eu já sei o que eu faço. Quer chegar, vem comigo. É isso, gostei. Você não tem tempo ruim, você vai chegar. Não, não tem. Agora falando um pouquinho das competições agora, neste momento, né? A gente está em fase ali de playoffs de Sud-Americana e já pensando em oitavas de Libertadores. Falando de Libertadores, a gente tem dois confrontos entre brasileiros, né? Tem um Botafogo e Palmeiras e tem um Fluminense e Grêmio. Você acha que dá pra apontar favorito nesses jogos? Eu acho muito difícil. Muito difícil. A gente ainda tem um tempo até lá, né? A gente faz o recorte pelo momento atual, assim. Se eu for apontar um favorito ou se a gente for avaliar como cada equipe está nesse momento, é um recorte muito atual de coisas que podem ainda mexer muito até essa volta. Mas, independentemente disso, do momento atual, de lá à frente, como esses times estiverem, eu acho que o confronto brasileiro, a rivalidade já do futebol brasileiro, eu acho que isso pesa muito. Mesmo um numa fase um pouco melhor, outro numa fase não tão boa, eu acho que isso acaba pegando. É inegável que a gente vai ter também esse peso de ser um confronto brasileiro, de ser um confronto de rivais dentro do país. Eu acho que isso, de fato, pega muito. A gente foi pegar esse Grêmio e Fluminense, a gente pega um Fluminense que tem oscilado muito na temporada, que se espera demais daquele Fluminense da temporada passada, e que mesmo dentro da Libertadores, ainda em alguns momentos do ano passado também, também oscilou, mas que depois a gente sabe o que o time é capaz, você pega esse Fluminense hoje, ainda esperando. Mas agora, no mata-mata, são situações muito específicas, acho que muito diferentes até, de condições de jogo também. Então, eu acho que não dá para duvidar do plantel que o Fluminense tem, do que é o trabalho do Diniz, embora sempre muito criticado, e nesses momentos em que a equipe oscila muito, vai muito na conta dele, mas que é esse trabalho muito autoral do que é o Fernando Diniz, eu acho que não dá para a gente duvidar do que ele tem em mãos ali, ele consiga tirar mais desse Fluminense. Então, é um adversário muito complicado, até o Grêmio. Nós discutimos isso esses dias lá na ESPN, que quando o Grêmio confirma a sua vaga e conhece de fato o adversário, poxa, a gente queria fugir do Fluminense e tal, mas não tem para onde correr. Se eu for olhar, não tem para onde fugir. Não dá para, não queria esse, mas queria aquele. São confrontos mais difíceis, é óbvio que já afunila demais agora nas oitavas, que o pessoal está mais nos cascos, é quem chega. E o Grêmio, quando a gente acha que também, poxa, tem sempre, agora vem com todos esses problemas, por conta da tragédia no Sul e tal, um Grêmio que também, antes disso, também oscilava, então tragédia à parte, também ainda precisava de ajuste, mas eu acho que essa questão nacional, de ser um confronto nacional, pega demais. E aí, para o outro lado, bom, o Palmeiras a gente nem precisa dizer o quanto a gente já viu também essa remontada desse time, e aí em todos os sentidos. Acho, sim, que o meio do ano vai ser importante, por conta de janela, de trazer e de perder muita gente, como também esses plantéis vão estar estruturados nessa volta de Libertadores. Acho que para o Palmeiras, talvez um desafio maior, por conta de quem está perdendo, e de como vai ser essa reposição de peças também, eu acho que o Palmeiras é o clube que hoje, talvez, que menos vá ao mercado, e quando vai é muito pontual, muito assertivo, mas que nesse meio de ano agora, nessa janela de julho, acho que vai ter que ir um pouco mais. E aí como é que também o Abel vai remontar a casa. Mas a gente sabe que não dá muito para duvidar, aliás, não dá nunca para duvidar, porque tem sempre um plano. O time do pacto, né? É, o pacto, o plano, seja lá como o povo queira dizer. E o Botafogo que também tem um time, se for pegar, se é no papel ali, por nome, né? Com caras até com mais nome, com experiência internacional e tal. E que o Arthur tem organizado bem. Eu acho que também foi num primeiro momento, assim, deu um impacto legal o trabalho dele, assim. Eu acho que ele chega e também já consegue colocar muito do teu trabalho ali. E isso também tem sido uma coisa legal da gente ver. E aí, para projetar para agosto, não sei como isso vai estar. O que é o trabalho do Arthur Jorge no Botafogo, do Zubeldia no São Paulo. A gente tem o Flamengo, né? Que está crescendo, voltou a crescer de produção. É, voltando também de produção. Então, assim, desses trabalhos que chegam e do Milito no Galo, de como chegam e impactam muito de cara, né? E que aí fazem esses times terminarem. O Galo até terminou um pouco mais inconstante nessa primeira fase. Mas como esses times terminam essa primeira fase de Libertadores já numa alta, nesse impacto imediato desses trabalhos, né? E aí, até em que momento isso vai se sustentar ou vai vir uma oscilação aí dentro. Mas eu acho que apontar um favorito nesses dois confrontos... É muito difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Talvez se fosse para a próxima semana, talvez a gente até olhasse, falasse um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas acho que tem muita coisa ainda para rolar e esse fato de serem confrontos brasileiros, em mata-mata, que é um outro perfil também mais complicado, acho difícil. É. O Flamengo é o único brasileiro na Libertadores que pode chegar até a semifinal, que tem a possibilidade... Aliás, que não vai enfrentar com certeza um brasileiro até uma possível semifinal se chegar, né? Porque a gente tem ali em cima um Botafogo e Palmeiras que pode pegar um São Paulo nas quartas. A gente tem o Atlético Mineiro que se passar vai pegar ou Grêmio ou Fluminense. Você acha que é uma vantagem para o Flamengo ou não? A altitude também pega. O que você acha? Acho que a gente pode olhar dos dois prismas, assim, né? Eu acho que pode ser uma vantagem por não ter esse enfrentamento nacional de times já conhecidos. e aí volto lá atrás, né? O que é o domínio do futebol brasileiro nesses últimos anos de Libertadores? Acho que mostra muito como está o nível do futebol brasileiro até em relação aos outros. Então, talvez para o Flamengo essa seja uma vantagem. Mas, por outro lado, já tem aí um Bolívar que já encontrou, já sabe quais são as dificuldades e que também já não é mais aquela história de só altitude, né? Que a gente já vê também em campo um trabalho também organizado fora dele de um clube já mais estruturado. Do Grupo City. Exatamente. De Grupo City. Então, não temos mais só isso, né? De falar, ai, olha, só uma altitude, é só... E assim, também acho que não dá para a gente jogar fora por mais que em alguns momentos os clubes estejam em baixa o que é o futebol argentino, o que é o futebol uruguaio, o que é... Não dá. Eu acho que a gente não pode desprezar o que é isso também, né? Claro que hoje, se a gente for pegar no papel o elenco e o que pode oferecer, o do Flamengo, acho que é o principal da América do Sul, né? De investimento, de individualidades, sem dúvida alguma. Se você for olhar e comparar, sem dúvidas. Mas eu também não acredito que seja um caminho, assim, super tranquilo por ser o Flamengo, esse time que é e por não encontrar os brasileiros. Eu acho que também vai ter as suas dificuldades por outros caminhos, por outras coisas. E porque também esse próprio Flamengo ainda vive essa mesma coisa que os outros, né? Faz bons jogos. Oscilação. Exato. Então, assim, vem de um carioca de um nível lá em cima, de um time super equilibrado, de uma defesa muito constante, muito... E aí depois, no brasileiro, já começa a sofrer mais. A própria Libertadores, se imaginava talvez um Flamengo dentro de um grupo até um pouco mais dominante, e não foi o que aconteceu. Quando sai o sorteio, o Flamengo... Ah, tem uns problemas de altitude, de deslocamento. Imaginava-se que esses seriam os principais problemas do Flamengo dentro disso. E não, também em campo, também encontrou adversários que apresentaram resistência. Então, acho que não vai ter vida tão tranquila por não cruzar brasileiros. Perfeito. Se você tivesse que apontar um time brasileiro que você acha que vai ser finalista na Libertadores e também na Sudamericana, que a gente pode, dependendo dos playoffs, ter confrontos brasileiros, quem você apontaria? Lembrando que, assim, apontando de acordo com o que os times apresentaram até aqui, com os plantéis, enfim. Nossa. Difícil, né? É difícil? É difícil. Ah, eu acho que na Libertadores... Puxa vida. Acho que o Flamengo pode ser um lugar comum, mas... É um time que tem muito investimento. Tem um baita de um elenco. E elenco e tudo mais. Na Sul-Americana, talvez o Fortaleza de novo. Gosto muito, acho interessantíssimo o trabalho do Fortaleza. Já chegou a final ano passado. E acho que talvez a falta de experiência e de vivência numa competição sul-americana tenha pegado naquele momento mais agudo. Mas que também acho que tem em totais condições de repetir, assim, uma decisão de chegar, né? Acho que pode ser... Pode ser um candidato brasileiro também a chegar à decisão mais uma vez. O Atlético Paranaense ainda vai passar pelo playoff. Imaginei que fosse classificar direto também. Que também estava apresentando um futebol muito interessante de ter feito grandes jogos dentro da Sul-Americana. mas que também já é um time acostumado, né? Vencedor, bicampeão de Sul-Americana. Acho que também pode despontar como um brasileiro que pode chegar à final. Mas a gente nas duas competições, né? Temos um domínio assim de brasileiros então de possibilidades embora a gente vá tendo os enfrentamentos e vai todo mundo matando o outro. Um matando o outro. Eu acho que sim. Na Libertadores é difícil sair muito do comum, né? De Flamengo, um Palmeiras. Acho que São Paulo se continuar nessa crescente e nesse trabalho que está muito interessante nesse início do Zubeldia. Por que não? Acho que dá pra acreditar, dá pra chegar. É, de fato, assim, os brasileiros são muito fortes, né? Nessas competições acabam entrando muito forte e vem muita emoção ainda pela frente com playoffs, oitavas de final, enfim. Pra gente terminar. Se você pudesse mandar um recado pra todo mundo que está assistindo a gente. que tem o sonho de seguir o teu caminho, assim, né? Trabalhar com esporte, trabalhar com futebol, o que você falaria? Ai, não desista. Eu acho que resiliência é a nossa palavra. Não só como profissionais do jornalismo, profissionais do jornalismo esportivo, mas também como mulher trabalhando com isso. é, eu acho que a resiliência é a base de tudo. Muito amor ao que a gente faz. Eu acho que é um trabalho que exige muito, é um trabalho que te, é, te faz abrir mão de muitas coisas da tua vida pessoal e outras tantas. Então, acho que a resiliência, amor, e se prepare muito. eu acho que nada substitui um profissional bem preparado, um profissional bem informado. O jornalismo depende muito disso, da boa informação, da boa apuração, de ter os contatos, isso também é fundamental de conhecer, de conversar. Também é um caminho importante para a gente. Então, quem quiser seguir, é preciso muita doação, é preciso muita, muita dedicação, mas, e esse amor? Eu acho que a gente passa por muitas coisas dentro da nossa carreira e o amor ao que a gente faz sustenta muito. E essa resiliência? Eu ouço, eu recebo muito essa pergunta de mulheres, de estudantes de jornalismo, ainda é muito comum receber esse tipo de pergunta também. Ah, dá para seguir? A minha família não quer que eu faça porque mulher ainda trabalhando com isso, infelizmente, isso ainda é algo comum, mas eu digo, a gente está aí, outras vieram, estamos agora para que outras mais estejam, então, se é o que você quer, se é o que você gosta, se dedique, se dedique e trabalhe, trabalhe duro porque não é tão simples, é uma caminhada, mas vale a pena. Com certeza, vale muito a pena, muito sucesso para você, foi um prazer te receber, muito bom, passou rápido aqui o tempo, você vê como que é? Passa muito rápido. Ah, mas eu também, aí juntas as duas falam muito, aí você sabe o que acontece, né? Obrigada, seja muito bem-vinda sempre. Obrigada, um beijo, beijo para quem acompanhou a gente também, eu que agradeço esse convite, sempre bom poder falar um pouquinho da vida e de Sul-Americana, também de Libertadores, a turma segue com a gente também acompanhando as duas competições que agora... Agora vai pegar, o bicho vai pegar mesmo, é isso. Obrigada a você que ficou com a gente até o fim desse vídeo, lembrando que se você não segue ainda os canais oficiais da Libertadores, Sul-Americana, aproveita para seguir, dá o like nesse vídeo, compartilha com os amigos, com as amigas e até o próximo.